Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Eu vou lhe ligar, eu estou lhe ligando só para confirmar, porque para você arrumar as coisas para a gente sexta-feira. Ai, essa semana? É. Ai, dilma para minha mãe. É. Não, de repente, não dá mais, o rapaz aqui. Ai, que aí a gente está vendo uma forma para parar aqui ao curto, porque as coisas estão muito complicadas aqui, sabe? Que assim, a partir dos bonecos do Gugu, não tá saindo nada. E que vai nascer mais dois filhos dele, os custos, tá muito apertado pra ele. Aí a gente vai tentar fretar com a carroça enfeitada. Aí você vai sentada na carroça e a gente vai levando até a sua família. Aí a carroça vai tá lá. Aí você vai ter uma faixa lá bem grande que o pessoal já preparou. Vou logo lhe adiantar pra você. Assim, porque é uma emoção. Já preparou? Então lá já tão sabendo primeiro do que eu? Não, só quem tá sabendo é o irmão seu. Qual? Era Ivan. Só a Ivan tá sabendo, aí ele mandou já fazer uma faixa. Ah, é? Só aí, põe o seguinte, aí na faixa tem... Bem-vinda, seja bem-vinda. Quanto é saudades de você, pintada. Sussuarana, estou com saudade. Ei, ei, ô, o que que você falou aí? Não, sussuarana, é porque... Ei, ô, rapaz, as... Não, ei, eu tô brincando aqui. Então não brinca desse jeito, não, porque você não me conhece. Não, não, pintada, sabe o que é? É, pintada, o, o, o bronca, o seu... Alô? Olha, sujane. Não, olha. Escuta bem rapidinho. Você me conhece da onde? Não, deixa eu dizer. Você falou da minha família. Não. Você falou do meu nome. Falou que era da produção do... De gugu, de porra que eu não sei. Não, eu não sou da produção não, porque eu comprei uma palha de aço pra tirar o seu ferrujo. Vai se lascar que você... Ai, passa um olho que tá enferrujada. Vai passar um olho no seu... Da sua mãe, na cabeça da... Seu pai, aquela arrombada... Aquele... Aquele... Muncha. Não, eu... Se arrombada. Ai, tá todo mundo de montanha ali esperando com as faixas lá. Pintada, pintada. Vai estar lá na sua mãe, sua irmã, tá? Primeira sua mãe e o último é você, seu porra. Pintada, pintada. Parabéns pra você, nessa data feliz, muita felicidade, muito sério, né? Meus parabéns. De quê? De seu aniversário. Não é? De aniversário que eu tô dizendo, é aniversário de cumpla cada ano. Com quem você tá falando? Com quem você tá falando? Com aniversário antes. Meus parabéns. Eu quero saber quem é que tá falando. Quem tá falando é machia, eu tô ligando pra ele dar os parabéns. Pois então, cê tá enganado. Mas por que eu tô enganado? Porque tá. Ah, Mari, agora eu não tô entendendo. Ah, você ligou pra quem? Eu ligou pro aniversário antes. Eu quero saber pra quem é aniversário antes. Tá aqui, ó. É Laine, aniversário antes. Ha, ha, pois não é não. Pois disseram que era seu aniversário hoje, ó Laine. Pois tá enganado. Ah, então deixa alguém na sua casa. Vem lá de cá completando o ano. Tá aqui em casa não tem ninguém aniversário ano hoje, não. Tô dizendo, eu tô dando os parabéns, você neném. E por isso que eu tô lhe dizendo que a que não tem aqui nessa casa, ninguém aniversaria no dia de hoje. Ah, Mari, Alaine, eu tô pensando que ela não tá fazendo hoje. Parece que era quatro meses que você encheu uma lata pra fazer um exame de feze. O quê? Não foi pra sua mãe não, cachorro? Foi não, eu vou fazer até um bolo pra nós comemorar. Você faça o bolo e soque no seu... Tá ouvindo? Seu sem vergonha. Seu filho de uma égua. E aí, Laine, só porque é aniversário antes. Me respeite. Respeite o quê, cachorro? Você não tem respeito. Você não me respeita, eu vou respeitar você. Eu sei dar o mesmo quem diabo você é. Só porque tá fazendo duzentos anos. Seu... Mas você tá com um corpinho de cento e noventa. A sua mãe, seu filho de uma égua. Ele foi uma lata de neston, foi que tu encheu. Cara de cachorro, você tem vergonha. Você não tem vergonha, não? Mas, Pai, Laine, eu li pra dar os parabéns. Faço oferta, você tem um pinho de respeito por mim, né? Você o quê? Eu quero saber daço de você, bicho relaxado. Meus parabéns! Você não tem vergonha, cabra, sem vergonha. Ei, peraí, eu fiz refrigerante aqui. O que é que eu faço com refrigerante agora? Você soque. Oi, meu, eu comprei uma máquina pra nós tirar retrato. Oi, faça favor, viu? Peraí, Laine, o que é que eu faço com a máquina? Soque no seu... Ei, meus parabéns! Pegadinha do moçom aqui na Mix. Vamos pegar essa mulher aqui. Alô? Elisângela? Oi. Tudo bom, Elisângela? Tudo bem. Eu me digo uma coisa, a parte de preço, assim, tu pode passar pra mim rapidinho aí, pode. Quem é? É o Jeremias. Sim. Aí tu tem como passar rapidinho, até que era uma pessoa que tava querendo ver. Ah, queria ver o quê? O preço, assim, dos perfumes, que tão saindo mais, né? E os preços, assim, que cê tem? Olha, hoje eu tenho alguns boticários, né? Eu tenho o Quasa, né? O Carpidinho, o Galbi também, que é muito bom. Tem o Desodorante Estileto e o Dimitri. Ah, eu sei. Esse Carpidinho, tu conhece? Conheço. O Insensatez, qual é o preço? O Insensatez são só um estante, porque teve um aumento aqui. É o preto ou é o transparente? É, porque tem o preto e tem o transparente. Qual que cê gosta mais? Eu gosto mais do transparente. É só um minutinho. Obrigada. Cê sabe, mas depois que eu desvapelido dela, depois que perguntasse, tudinho, hein? Vai pegar. Olha, cê, eu não entendo de perfume, não. Já que tá aqui, o Ed, tá só me dizendo os perfumes, sabe, tudinho. Aí, vai. É, porque teve um aumento agora e não sei ainda tudo decorado. O árbo, tu tem aí? O árbo, o árbo já acabou? Eu tinha até ontem, ó. É, é. Se não tiver muito apressado, eu procuro, eu tô... Não, mas é melhor eu ir por aí, ver o perfume, cê vai me dando peixe, que é pro telefone assim, fica ruim, né? Pronto. Aí, quando eu chegar aí, se eu for amanhã aí, aí quando chega aí, como é o nomezinho que o pessoal te chama aí, como é? O nome? Sim, te conhece, como, como? É Lisângela mesmo. Outro nomezinho assim, não tem, não? Não, só esse mesmo. E o quê? Você é conhecida como colar de grude, né? Oi? Cê não tem um colar de grude? Se eu tenho o quê? Assim o pescoço tem, que parece um colar de grude. É mesmo, né, seu imbecil. Ei, tu já, vende perfume já pra disfarçar em arca do grude, né? Liga de novo, ou não liga, negado? Eu vou ligar amanhã, negado, não vou ligar nisso. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai Fedorente é a tua mãe, cabra sem vergonha, corno sem vergonha, tu é corno, corno sem vergonha, corno, 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 corno. Vai lavar o pescoço. Vai lavar o bicho do Fedorente. Tão sendo aqui com o colado grude, chega e dá dois dedos. Olha, e tu tem um, dentro do teu, dois ratopo, dentro do teu, viado sem vergonha. Vai tomar um banho. Vai olhar o que é que a tua mulher tá fazendo, corno sem vergonha. Vai dar o caneco pra lá, viu? O grito não, colado grude. Liga, mas pra cá não, o cão do médico de frente. Olha o suédo. Alô? Elisângela? Oi. É porque eu queria uma informação tua. É porque eu sou amigo dos teus irmãos. É o seguinte, se a gente quisesse, assim, encomendar, assim, pra tu conzear com o pessoal, fazer refeição, tu faz. É quem tá falando? Aguinaldo. Aguinaldo? É. Foi que o menino informaram, foi? Foi, foi. Agora, 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 o seguinte, é porque eles informaram que cê faz, aí é porque eu trabalho com construção, aí eu queria saber se cê fazia, assim, um bocado de marmitinha. Marmitinha? Sim, assim, tu faz ou tu não trabalha com marmita? Eu nunca trabalhei com isso, não, né? Agora, querendo assim, eu combino com a minha mãe. Não, porque eles falaram que assim que tu cozinhava. Eu cozinho, eu já trabalhei em restaurante. Foi, eles falaram, por isso que eu liguei. Ah. Aí tu não sabe, assim, negócio de preço, assim, tu não tem mais ou menos uma base, não, né? Não, só comendo com a minha mãe, ela só chega amanhã de três horas da tarde. Amanhã três horas, né? É. Tu já fez esse tipo de serviço pra alguém? Não tinha feito, não. Mal trabalhei muito assim, restaurante, cozinhar, tudo de cozinha, eu entendo. Ah, sei. Aí quando você liga, a gente combina direitinho, né? Então é melhor ligar amanhã, então, no caso, né? Pronto, você liga essa hora assim, que eu combino com a minha mãe direitinho aqui, é que acerta aí. Pronto, se alguém atender, é só mandar te chamar, né? É, porque o telefone é meu. Ah, então, assim, se alguém atender, é só te chamar aí, vai pronto, né? É, que a gente vai deixar na estante, aí a menina vai entrar pra mim aqui na cozinha. É, porque eu pedi pra ela chamar a Fubica Vé, ela sabia quem era. Quem? Eu. Fala chamar quem? Não, eu pedi aí pra chamar a Fubica Vé, ela não chamou? Não, esse aí era meu apelido quando era novo, mas eu não gosto agora mais não. Não é Fubica Vé, não? Quem é Fubica Vé, a madrinha? Ei, passa o telefone aí pra Fubica Vé. Ninguém aqui não é Fubica Vé, não. Ei, deixa de brincadeira, eu passei aí pra Fubica Vé. Aqui não tem nem a Fubica Vé não, meu irmão. Traz pra Fubica Vé. Vai procurar Fubica Vé. Isso não é mulher retarda. Diz, meu. Rapaz, amiga, eu sou eu, rapaz. Chama aí, chama aí Fubica Vé. Oi, André Valdez, tô frescura, cara. Ei, André Valdez, não, chama aí Fubica Vé. Tua mãe, filho de rapaz. É, rapaz, chama Fubica. Tua mãe, filho de rapaz. É, rapaz, deixa de arrear, rapaz, você é mais, mais. E aí, é um cara. Mano, porra. Rapaz, deixa de moito, chama aí Fubica Vé. Fubica Vé, é um teu. Rapaz, desse jeito, rapaz, tá de... Rapaz, homem, você tá... Ah, você é mais... Rapaz, filha da... Rapaz, eu sei, ninguém, 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 rapaz. Rapaz, chama Fubica Vé. Quem quer ir lá, é tu mano. Chama ela aí. Vamos ligar de novo aqui. Ligo ou não ligo, moçada da mix? Alô? Alô, quem tá falando? Quem tá falando? Até que fim, sou eu, Fubica Vé. Fubica é tua mãe, filho de rapaz. Fubica Vé? Ah, tu mano. Ei, Fubica. Eu procuro o que fazer, eu não vou te roubar, seu cara safado. Ei, Fubica Vé. Tua mãe, filho de rapaz. Deixa que o velho, tu vem aqui, sabe? Deixa eu ligar aqui. Alô? Alvira? Oi. Como é que tá? Tudo bem. Tá falando com o José aí, como é que vocês estão? Mais ou menos, quem é? Tudo em paz. Tá tudo em paz, quem é? Ei, tu não lembra mais de mim não, né? Não, quem é? Ah, conhecendo, eu sabia como é que ela tá. Ela tá trabalhando. Aí, tá certo. É. Eu sou conhecido de Sandra, eu sou amigo dela. Ah, amigo de Sandra? Amigo de José aí. Aí, me diga uma coisa, você tá fazendo o que agora? Tá lavando roupa. Lavando a trouxa, né? É. Ah, de roupa. Ei, me diga uma coisa, agora tá com bar ainda, tá aí? Tá. Mas tu não tem nada a ver com ela assim lá no bar não, né? É, ela foi almoço. Ah, tu foi almoço pra lá. É. Ei, me diga aí, como é que tá as coisas? Ah, é, tudo mais ou menos, né? Tudo mais ou menos, né? É, mais ou menos. Ih, José, como é que tá? Você também. É tranquilidade, né? É. Eu vou logo abrir o jogo, eu tava conversando esse tempo todinha, era mais pra criar coragem, pra perguntar, assim, tu vende gato pra Doura vender lá no bar, hein? Vende gato? Sim. Que conversa é essa hoje? Não, tem uma vez, tu não me ligou aqui, eu comprei uns gato a mim pra vender pra ela, pra ela vender lá no bar. Ah, menino, que história é essa? Do que eu nunca falou nisso, oxe. Mas tu fica vendendo gato no bar de Doura. Eu vendei agora pra tua mãe. É o quê? Eu vendei agora pra tua mãe. Aí, tá rendendo? Não disse que tu tá vendendo mesmo? Ah, vai, olha, olha. Eu não vou dizer um palavrão, porque aí finalmente... Finalmente você é vendedora de gato. Eu não quero ver gente safada na minha linha, não. Tá ouvindo gente? Por isso que na cara da senhora não tem nem um rato. A sua vozinha tá ligada aqui no computador. E eu vou dizer pra polícia, viu? Ou você liga pra cá pra tá conversando merda. É carne de gato. É mais grossa do que cano de passar merda. Tô ligado de novo aqui. Olha aí, tá chamando aí. Alô? Ei, 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 ei. Com pra gato? Fale com a Elvira. Olha, vai tomar no... Filha da... Filha da... Safada. Você não tem vergonha não, nojento? Vergonha vem de gato pro lebre. Vai pra... Que pariu, viu? Deve ser safado, viu? Respeito. Que nojento. Senão eu não compro mais gato a você. Vou chamar a polícia, viu? Seu cabra safado. Seu nome tá aqui no bino, viu? Eu vou chamar a polícia agora. Ih, você tá toda zunhada. Negada, pensa numa fuleiragem, negada. Aí é bruta. Pãs. Negada, liga de novo ou não liga, negada? Eu vou ligar amanhã, negada. Não vou ligar nenhuma. Liga, 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 liga... Não vou ligar nenhum. Vou ligar senhor. Vou ligar mais... Vou ligar só mais a vez. Cês tão pedindo eu vou... Vou ligar de novo aqui. Oi, tá chamando aí? Alô? Elvira? Alô? Cadê Elvira, por favor? O que é que você quer com Elvira, hein? É uns gatos aí que ela queria comprar para vender carne de gato no bar. Carne de gato? Sim, é ela que vai pagar o senhor. Vai comprar carne de gato para sua mãe, filho de uma... Despeite. O que você está falando, nojento? Eu sei, o José dos gatos. Dá para ser safado, filho de cachorro. Vocês compram o gato lavrado? Você não tem o que fazer não, seu cara. Aí Elvira está na cozinha fazendo gato assado, né? O que é que você está pensando? Eu fui de uma... Vem para cá, para você ver. Cadê o direito dos gatos? O jeito do negócio é direito o quê? O que está fora? Seu estupro gato tapado. Ai, tomado. Alô? Alô, Anilda? Ei. Tudo bom, Anilda? Tudo bom. Quem fala? Ah, Anilda, como é que tu está fazendo o negócio de preço aí, hein? Eu vendo com a entrada e eu restando com 30 dias. Anilda, me diga uma coisa. Qual é o preço de calça jeans que tu tem aí? Calça jeans eu vendo de 40. Ih, qual é a camisa que tu tem aí? Como é a camisa? Camisa... Eu estou só com camisa aberta. Ah, não tem camisão, não? Não, camisão eu não tenho. Ainda não vem a gente esse mês, não. Vou lá para o final do mês. Hum... E qual é o preço? A camisa está de 20. Anilda, me diga uma coisa. Calça de limpo não tem, não. Não. Nem bermuda, esses negócios... Bermuda também acabou. Estou sem bermuda. Só vai chegar lá para o final do mês. Ih... Tem quase nada, né? Ainda... Se a pessoa quando me deu teu telefone, ela disse... Olha ali que está levando coisas outras. Só bermuda, calça, um bocado de coisa. Eu vendo. Foi porque esse mês em dia eu não viajei. Estou deixando para ele lá para o final do mês. Ah... Por quê? Porque você queria? Ah... Anilda, e tudo dá conta a calça com a camisa? Ah... Ah... Pera aí, deixa eu botar aqui. 60... Ah, eu anotei aqui. Hein? Eu já anotei aqui a 60, né? É. Então eu vou ter aqui 60 reais comprar a boca de ouro. Hum? De comprar a boca de ouro, Catu, né? Onde você vá... Vá o quê? Crítica da... É? Boca de ouro? Enquanto eu saí e não dá uns coisas, eu não fico satisfeito. Olha, você não fique passando troca na minha casa não, porque aqui tem um identificador de chamada e eu posso levar você para qualquer um canto. Não, pai. Eu deixei aqui a boca de ouro. E você vai levar daqui para casa, porque aqui não tem nenhum palhaço. E você que é palhaço, você se divisa sozinho. Boca de ouro. Ponte de liga, rapazinha, porque não gostou nada. Alô? Alô? Quem é que tá falando? Sou eu mesmo. Toma a Nilda aí, homem, por favor. Quem é que tá falando? Vamos virar um cliente aí, seu. Já quer saber demais. Chama ela aí. Diga, Maranhão. Quem quer que eu pagar por isso, eles são bosta. Diga. Ei, tu já tem a boca de ouro. Ainda quer ganhar dinheiro vendendo... Eu tô com seu número notado, cê entendeu? Cê não pode ligar para casa com nenhum cabimento. Ei, peraí, boca de ouro. O que é isso? Faça isso comigo, né? Olha, você toma cuidado, viu? Ei, deixa eu falar com sua mãe. Chama ela aí. Olha, você toma muito cuidado com sua vida, viu? E o porquê minha mãe não fica ligando para sua casa, mandando ter... Tentei puto no ônibus, seu. Ei? Você vai se... Você não se fazer nem uma presepada aqui pra casa, porque aqui não existe nenhum palhaço. Mas você não é boca de ouro. Tem que aprender a respeitar as mulheres casadas que tem vergonha. Vergonha que tem boca de ouro. Da sua qualidade. Boca de ouro. Cala aquela, vai atender de novo, hein? Alô? É, boca de ouro de novo, velho. É o teu... Frescorno velho convencido. Me respeite, frescorno velho convencido. Me respeite, frescorno velho convencido. Vou dar uma cadeia agora que tá aqui seu nome. Se me dar uma cadeia, os policiais vão ficar... Cachorro. Cês tão bons de rende, é o senhor da boca de anilda pra ganhar dinheiro. Me respeite, fuleiro conde. É o boca de ouro. É, a senhora gosta de palhaço. Eu gosto sim. Eita, tem uma pergunta pra mamãe. Tá aqui, ó. Márcio, São Miguel Arcanjo, São Paulo. Ele diz, mamãe, a senhora gosta de palhaço? Gosto. A senhora já descabelou o palhaço? Já, seu filho do negro. A senhora já pegou no carequinha? Já peguei no carequinha do teu pai, seu corpo. Muito bem! É, mamãe. Já pensou uma mulher dessa sendo pacificadora, sendo uma pessoa da paz da ONU? Mamãe, a senhora é uma pérova. É o quê? Uma pérova? Pérova. Pérova é tua vó. É, eu tenho uma música pra cantar. Olha essa música da mamãe acústico! Vai, mamãe. A festa está boa no programa do Munção. Não tem tristeza todo mundo a balançar. Cala a boca! O Munção, que é o dono do programa. Vai muita atração para o povo se animar. Segundo! Todo mundo quer imitar o véi. Porque o véi é o maior no balançar. Poxa! Todo mundo balançando com o véi. É cabeça de jumento! Com o véi a balançar. Eita ladrão de boa! Fala, calazar! Vai, seu doido, filho do ar! Mamãe, o pessoal está mandando da senhora zoando. Mas essa música é uma tradução de Fifty Cent, né? Sei lá quem é esse filho do ar! Mamãe, pra mostrar aí a sua intelectualidade, a senhora que é prima carnal de... Caralho! Vai dizer coisa a fé não, viu? Não, mamãe! É de Tuta Camon, né? É de Tuta Camon de Gengis Khan. É meu mesmo! Chegou aqui em meio de Sandra de Presidente Vecenlau. Ela pergunta quem nasce em Pernambuco ou é Pernambucano? Pernambucano! Quem nasce em Quilambuco? Quilambucano! Quilambucano! Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Alô? Sim? Me dê o sinal de fax, amigo! Como? Me dê aí o sinal de fax aí, ligeiro! A senhora de fax é que, amigo? O sinal de fax, eu liguei pra aí, é um fax, aperta aí no botão verde, ligeiro! Tu quem é? Não, não tô entendendo não, meu amigo! Me dê o sinal de fax, meu cartão já tá acabando! O teu cartão vou te meter na cabeça, safado! Quem é tu? Rapaz, você tá com o garigaro pra cima de mim! Me dê o sinal de fax! É o sinal de fax de quê, corno? Tu tá ligado pro celular que é o sinal de fax, é? O senhor deixa de querer me enrolar mudando a voz e me dê o sinal de fax! Tá tirando onda comigo, é, raparinho? Hombre, pedindo de amigo, me dê o sinal de fax, seu porra! Seu porra, tu vai haver estalhado no cara! Rapaz, meu amigo, pela caridade! Rapaz, me dê o telefone! Rapaz, me dê o sinal do fax! Eu não tenho tempo, não! Rapaz, tu vai estar todo dia assim enchendo o meu saco, é? Rapaz, só eu! Miguelito! Me dê o sinal de fax! Me dê o sinal de fax! Me dê o sinal de fax, homem! Rapaz, rapaz! Rapaz, rapaz, você tá ligado! Rapaz, rapaz! Iba ter um poder que agora estava aí na vira toda e estava se metendo uma faca desde a barriga as topas corras! Rapaz, me dê o sinal de fax! Alô? Alô Etervaldo? Sim. Oi macho, tudo bom? Sim, tudo bom? Ei macho. Oi. Alô Etervaldo? Sim. Rapaz. Oi. É o Mauro, macho. Sim, Mauro. Diga o que Mauro? Mauro de onde? Tá ruim. É aqui da... Mauro de onde? Aqui da Barra do Ceará, macho. Sim, Mauro. Ei macho, é o seguinte, era o negócio dos relógios, ó macho. Sim, que relógio? Macho, é o seguinte, macho. É porque eu tava com dois relógios, o meu e da minha mulher que tava meio que... tá quebrado. O bicho tá meio queengado. Ele parou, ó. Sim, aí tá aí o pessoal já meio queengarou. Rapaz, será que seja de pilha, hein? Só vai olhar, né? Na verdade eu não olharia essa coisa mesmo. Hã? Aí é só um fuzinho que é neve. Hã? Aí é um fuzinho, uma vergonhinha, né? Não é um baralhão, é um fuzinho neve. É um fuzil? Um sujo, um sujinho. Sim, um sujo. Uma poerinha, uma poerinha. Sim. Ó, e outra coisa, será que seja de problema na pilha, hein? Eu tava com cara e olha, né? Hã? Tá ali, eu não vou dizer... é um alinhamento real, não. Não é aquilo que faz, olha aí. É um alinhamento real, não é um alinhamento real, não é um alinhamento real, não é um alinhamento real. É o quê, homem? Eu dou um alinhamento em compromisso, homem. É um alinhamento real, não é uma barriguinha de droga. Sim, o senhor abre sem compromisso, o senhor faz um alinhamento, né? É. Será que não é bom eu dizer o que é pro senhor tentar pelo telefone dizer o que é, hein? Não, não vai ver ninguém vai ver não. Tá certo. É Tervaldo. Pronto, tá certo. Tervaldo, quem é o cantor? Quem é o cantor? Tu é o cantor, é? Não é o cantor não? Tu é o cantor não é, Márcio? É o Márcio, é o cantor. É o que? Eu não sou. Ele não é o cantor não é, Márcio? Eu não sou. Cantor! Eu não vou nem lugar de novo, não. Ah! É o cantor! Ei, mas não é no seu filho de rapaz. Ei, mas tu é o cantor, tu tá querendo esconder, né, Márcio? É o cantor da sua mãe, é o rapaz. Ei, cantor. Ei, cantor, por que é? Ei, cantor. Ai, tifo. Ei, mas... É o filho de rapaz. Mas canta uma música aí pra gente, cantor. É o grande rapaz da tua mãe. Ei, tu mexe lá em relógio de ninguém, cantor. Ai, tu, mano. Tu não cantor, né, Márcio? É o rapaz da sua mãe. É o cantor. Ai, tifo. Ei, que ruim, meu Deus. Eu sei como foi que ele ficou. O homem ficou nervoso. Ei, tu canta inglês, já cantou. É a pegadinha do mochão aqui na Mix. É a pegadinha do mochão aqui na Mix. Alô? Alô, quem tá falando? É o Evaldo. É o Evaldo do sorvete, é? Isso. Ah, rapaz. Ei, Evaldo, tu é o que vende picolé, é? Quem tá falando, hein? É o Ladislau. É o Ladislau. Eu queria saber assim, tu vende aí no carrinho, assim como é? Ah, eu te vende aqui numa barraca aqui em frente do colégio, se tu pudesse. É, né? O que você tá falando, hein? É o Ladislau. O Ladislau, o Ladislau. Por que não? Se diga, eu queria saber assim, tu vende na barraca, a barraca é tua, tu era empregado, como é assim? Eu sou empregado lá, né? Ah, e tu só fica lá na parte da manhã? É, eu trabalho na parte da manhã e tu cara passa a tarde toda lá. Ah, e tu não pode sair de lá assim pra trabalhar em outro lugar não, né? Não, por que? Não, porque eu tava querendo botar a barraquinha de sorvete pra vender, aí me indicaram você, aí eu tava querendo ver. Como é que podia fazer assim? Nem interessava, né, pra tu? É, só a gente conversando aí pra saber, né, como é que é. Ah, mas mais ou menos assim, tu trabalharia por quanto? Ficava quanto assim? Depende, depende do horário do trabalho, do tempo, tudinho, né? Eu sei. E quais são as coisas que tu sabe fazer lá? Ah, eu sei fazer sanduíche, é, milkshake. Pronto, é só isso. Assim, porque, ó, o pessoal quando chega assim, que cê tá trabalhando, não fica com falta de ar não, né? Por que já? Hã? Por que fica com falta de ar? Não, fica não, né, fica normal o pessoal, né? Quem tá falando? Não, porque o pessoal foi dizer, quando o pessoal, os clientes chegam perto de tu, fica com falta de ar. Meu irmão, eu te conheço, meu irmão. Não, eu conheço, meu chapuleta, né? Vai tomar no teu... Fica. Chapuleta mesmo, teu nariz? Vai dar o teu... Seu viado. Vai dar o teu... Vai dar o teu... Ai! Ai, fica no pezinho do rádio, ouvindo nós, aqui na Mix. Ai, vamos de novo, ai. Ai, ai. Alô? Eu tô com falta de ar. Como é? Eu tô com falta de ar. O quê? Chapuleta, eu tô com falta de ar. Vai tomar no... Carro. Fale mais longe, eu tô com falta de ar. Vai tomar no seu... Filho do ar. Eu tô com falta de ar. Vai, falta de ar no... Da tua mãe, vai chegar o... Da tua mãe, que tu fica com falta de ar, meu irmão. Vai tomar no... Carro. Chapuleta. Vai tomar no seu... Eu tô sem ar. Seu filho de rap... Eu vou morrer sem fogo. Eu sei não, que tu vai morrer sem fogo, meu irmão. Eu tô... Eu vou morrer. Eu vou morrer. Rapuleta. Ela fica com falta de ar, meu irmão, vai. Eu ligo mesmo de novo,ery. Não, eu não vou ligar. Eu ligo? Liga ou não ligo? Lega, 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 l A tua mãe, seu filho lá. Chapuleta! Vai tomar no seu... Vai tomar no seu... Chapuleta! Vai comer no seu pai. Essa venta é uma chapuleta. Vai tomar no... Eu não recebo, porque eu tô com falta de ar. Se eu te pegar, tu vai ver o que eu faço com a tua cara. Aí se tu vai ficar sem falta de ar mesmo. Chapuleta! Chapuleta! Vai dar, seu... Cadê o ar? Tá no... A tua mãe, aquela vagabunda, aquela prostituta. Tá faltando o ar. Chapuleta! Já tô morrendo! Tô morrendo! Vamos ver se ele pega agora. Diz que ele pegava, diz que ele é poupero. Alô? Alô, Evandro, por favor. Isso aqui mesmo. É, Evandro, tudo bom? Tudo bom. Rapaz, quem tá falando aqui é o Mino. Rapaz, Evandro é o seguinte, rapaz. Tu cata castanha, hein? É. Quanto é o quilo? Um quilo? É, um real, um real e dez. Fica... Vareia, né? Vareia não, mano. Castanha. Não, eu tô dizendo assim. Vareia é o preço, né? É, vareia. Como é que tu faz pra pegar, hein? Olha, mas com as mãos, meu. Não, eu sei, homem. Tem que eu tô dizendo assim. É, você só apanha quando cai ou você tira do pé? É, quando cai, homem. É, né? É. Agora o caju, vocês vendem também? Vende. Tá como? Ah, é que o Manu... Não já disse o senhor, não tem destanto, homem. Não, escuta, Evandro, olha. E o caju, o fruto, o caju? Eu não vende caju, não. Não sei, homem. Mas se ele der uma burra cega, tem condição? Ah, dá um. Boa cega? Ah, cê dá um. Não dá. Boa cega? Ah, cagado pra rima, cabeça de... Ah, dá esse... Cê me respeite. Ah, cagado pra rima na bocha caixa. Rapaz, o bicho é cargueiro mesmo. O moído faz grande, menino. E eu... A pressão aqui é assim que eu... Não sei, eu... Acho que eu não vou... Eu não sei se eu li de novo. Vamos ligar, vamos ligar agora. Tá logo? E a burra que tu pegou era cega de onde? Do dois olhos? Deixou em par, é foda. A vih, esse coni que deu, não me telefonei a você, hein? Minha amiga, eu peguei só de telefone, com uma burra cega. Cega, sua madinha, cachorro. Boa cega. Ah, turma, não. É, eu vou comer esses cajus tudo então aí, viu? Vai comer minha... Ei, burra cega! Ai, não! Burra cega! Burra cega o quê? Burra cega! Ah, tô vendo! Fala embaixo, viu, burra cega! Ora, fala embaixo, come rato, mano! Tô viado! Eu vou atrapalhar o seu, meu amor, com a burra cega, viu? Vai, tô vendo, mano! Fala! Papai, eu não matei esse filho de uma época! Alô? Ei, a ligação não tá só caindo, burra cega! Ah, tô mais nesse... Burra cega! Ah, tô mais nesse... Deixa que você se falar comigo! Rapaz, me respeite! Ora, me respeite, respeite, dá um carro pra querer você! Mas eu vou agarrar a sua burra, viu? Ah, você vai ter o seu futuro! É o que, homem? Ah, dá um! Burra cega! Fala! Que é isso, homem? Ajeita os meus de vida, cachorro! Repita! Repita, seu homem! Eu sou mesmo daqui, burra cacau! Ô, cega! Ah, dá um! Rapaz, o que é que eu faço com essas castanhas agora? Soco! Soca! Tá onde? Ô, soca! Dá só! Ah, não! Alô? Alô, dona Vinha? Oi! Tudo bom? Tudo bom! Ô, tá batendo as peças! É sobre encomenda que chegou pra senhora! Ah, e você é de onde? Tá vindo de São Paulo! São Paulo, foi? Aham! Aí, como é o nome da menina que mora do Eva? Ah, ah, dona Vinha, é o seguinte, não tem como ver não, porque a parte do papel que vem escrito, vem apagado e a pessoa não colocou os endereços, as coisas tudo direitinho, tá entendendo? É que tem uma filha que mora em São Paulo, ela sempre manda as colas pra mim. Ah, será que não foi ela, hein? Hum, mas eu acho que foi, acho que sim. Ah, eu queria saber o que a senhora acha melhor a gente fazer, se a gente abre, põe o teto que tem dentro, o que a senhora acha? Não é melhor a gente ir aí, não? Ah, pode ser, agora deixou abrir onde passaram das lágrimas perdidas? Não, não deixou, não, eu não gosto de abrir as minhas coisas. Não, não, eu trabalho aqui, não é transar de pés. Mas eu não quero que abra. Ah, dona Vinha, não custa nada, mas a senhora deixou abrir, eu digo que o teto tem dentro. Não, não aceito, não aceito de jeito nenhum. Mas por que a senhora não aceita abrir, por quê? Eu aceito, não fez coisa pra mim, pra abrir aqui, não é isso? Mas por que tem as coisas balançando dentro? Eu não sei o que era, eu tô balançando dentro da casa que eu disse. Homem é o seguinte, se o senhor quiser mandar a mãe, se não quiser, você quer abrir as minhas coisas não. Mas dona Vinha, o que foi? Eu tenho o que fazer, não posso fazer o senhor... É, porque fora da casa, aqui embaixo, o senhor tá rolando aqui agora, tem o nome da pessoa que mandou. Aí eu vou dizer, se for a filha da senhora, a senhora diz, viu? Tá certo. Ó, tô dizendo aqui, ô mãe, muita saudade da senhora, como é que tá aí no interior? Aqui em São Paulo tá tudo bom. Eu encontrei um pessoal daí, e eles querem saber se a senhora ainda é caneira, é mãe? E meu mãe, sua mãe, sua mãe, sua mãe, sua mãe, sua mãe, sua mãe, seu viado. Caneira? Pois como ela vai ficar com o seu lugar de notícia? Alô? Ô, dona caneira, a ligação caiu. O senhor me respeite. Eu respeito, meu senhor, minha senhora é de dona caneira. O senhor me respeite. Mas dona caneira. Tu cria vergonha, dá-se a respeito. Dá-se a minha, ninguém é isso. Respeita as pessoas, o que ficava sem vergonha. Mas você é caneira, é? Porque a sua mãe é uma cachorra, igual você. É, minha mãe era a direita. Viado, você tem vergonha, cachorro, viado. Ai, como é que tá aqui, viu? Pois é, só que no c... da sua mãe, seu viado. Só que a caneira tá deixando isso. Ai, dá o c... da lá, cachorro. Aua, au, au, au. Se não tem o que fazer, trabalhar. Se não tem o que trabalhar, vai roubar, que é o que você faz. ワ, canneira. Não tem jumento não, cachorro. Mas quem canneira? Cachorro, sem vergonha, viado, sem vergonha. Vai dar o... da... da conneira. Canneira. Costa, cassava. Vem quem vai dar os... os cavalos, essa é vergonha. Tem canneira. Rapaz, pense Como é que a mulher ficou nervosa? Alô? Ah, eu queria saber o que é que eu faço com a encomenda, viu? Essa encomenda eu acho que é, sabe o que é a ta... Da sua mãe. É não, tá aqui a encomenda. Porque você não tá enxagando seu... Da sua mãe ou da sua mulher. Com respeito. Cabra sem vergonha. Mais baixo. Pelada. Ai. Fui de ra... Carcanheira. Pegadinha, tudo já. A hora da pegadinha. Deixa comigo, rapaz. Deixa com o velho aqui. Eu sei, eu vou rodando aqui. Vamos ligar aqui. Alô? Alô, é Paulina? É. Opa, Paulina. Como é que tá? Tudo bom, meu. Tudo bom? Tudo bom. Ei, Paulina. A Erika é o que é tua? Filha. É tua filha? É. E macho é o que? Filha também. Pronto, Paulina. É o seguinte. Eu tenho um recado muito importante. Eu queria que você anotasse aí. Tá entendendo? Diga. Ei, Paulina. Ninguém lhe deu o recado, não? Deu não, querido. Pois olha, e aí? Falei com o Tavo de Vando. Ele é o que eu sou, esse Vando. Filho. É filho? É. Tá vendo aí? Não deu o recado. E ele disse até pra eu falar com o Aldo. Ah, Aldo é o que teu, Paulina? Marido. Ah, então Aldo é teu marido, né? É. Paulina, se não for muito incômodo, você pega um papel, um lápis aí pra anotar um recado, até quando chega cedo, eu diz a ele. Tá certo. Deixa eu procurar um lápis. Saiu o marido dela, Aldo. Tá mandando, viu? Peguei o lápis e o papel, pode dizer que eu tô escutando, viu? Pronto, anota aí, por favor, Paulina. É, me der. Hum? Ligou. Hum? Para Aldo, não é, bota o nome. Mas... Ligou mais, mas o que foi? Que houve? Que você tá vendo mais? Não, não, você me deixou completar pra botar mais. Ele não estava, anota aí. Sim. Aí ele decidiu. Decidiu o quê? Dizer pra gente, né, pra vocês mesmo, né? Pra gente o quê? Você, ah, como foi? Você anotou aí, como foi? Miguel ligou, mas ele não estava. Aí ele decidiu pra gente o quê? Não, decidiu dizer pra gente mesmo. E abre recado a ele? Bota dois pontos, um em cima do outro. Hum. Bota assim, como é... Diga. Que mora numa casa... Diga. Tanta... Gente... Sim, diga. Como foi que você anotou aí? Como é que mora tanta gente o quê? Acabou em gente, não foi? Foi. Você bota assim, tanta gente feia como nós. Porque o povo feia é vocês, viu? Tem a pergona na cara, vagabundo, ladrão, cê pergona, cachorro. Isso, e como cês são feios? Olha, tem um rastreador aqui do seu telefone, viu? Vou dar parte de você, que tem aqui um nome, tem um bip aqui, viu? É, cês tão chupando limão, é? Tem a vergonha na cara, como é que cê incomoda as pessoas desse jeito, cara? Eu tenho culpa que vocês são feios. Vai incomodar sua mãe, aquela vagabunda, vá ver se ela tem macho. Pela, vá. Ei, mãe, tu é feia, viu? Sua mãe, como cê vergonha, viada, o... Freixo-pão. Tu parece três mongas dentro de uma merda. Vai dar o... Me fica ver, amarela, parece um beijo no chinês. Vagabundo! Ô, povo feia, estou nela fina, esse povo daí. Você não sabe quem você tá falando, não. Minha senhora! Minha senhora, não, meu senhor, você é... Ei, Paulina, tu parece com o BJ, viu? BJ, BJ é o... De sua mãe, o... Que lhe fez, o corno que lhe fez, vagabundo. Ô, povo feia! Alô? Alô, quem tá falando? Alô, Neatron, do telefone, quem quer falar? Esse telefone aí é de Fátima, é? É. É Fátima que tá falando? É. Pronto, um minutinho só, dona Fátima, é só pra confirmar aqui, porque aqui é da central de entrega dos mototáquios. Aí a gente tá ligando só pra confirmar, assim, sobre a encomenda que chegou, aí faz uns dias que tá por aqui, mas se a gente tiver muito apagado, que eu acho que pegou chuva na encomenda, era só pra confirmar se é a senhora mesmo. Mas se a senhora tem algum parente fora? Eu tenho, sim. Pronto, só pra confirmar, pra ver se bate aqui, se é a senhora mesmo. O nome do filho da senhora é Agenor. É. Que mora em São Paulo, né? É. Pronto, é o seguinte, dona Fátima, porque ele mandou encomenda pra senhora de São Paulo pra cá. E como veio no mototáxi, né, que a gente fez esse tipo de serviço, molhou e apagou muito a parte onde tava, endereço, rua, tudo. A senhora pode me confirmar pra gente conseguir entregar a encomenda? O que é essa encomenda? Ó, infelizmente, na Fátima, eu não posso abrir aqui não, porque veio lacrado a encomenda, né, a gente precisa só do endereço pra mandar entregar, né? Eu não vou dar endereço não, que eu tô só... Não, mas a gente precisa do endereço pra entregar. Pelo menos o CEP, a senhora sabe? Não, não sei de nada. Olha, isso aqui é uma empresa séria, a senhora que sabe... É troca, é troca, é troca, é troca. É troca de nome, a senhora é sério. Vai lá, vagabundo. Eu, o que, Fátima? Vagabundo, você é um vagabundo. Tem a velha nessa cara, viu? Ô, socame. Não tá aqui passando todo pra mim, não. Ô, socame, socame. Eu vou me acalmar, não. Negada, liga de novo. Ô, não liga, negada. Você vai caçar o que fazer, viu? Ô, dona Fátima, eu posso ler pra senhora o que tem pra gente tirar dúvida? Não, 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 não. Lê aí pra gente ter um nome bem feio na sua cara. Ó, tá aqui, ó. Oi, mamãe, abençoa. Como é que vai? Vai um senhor ligar pra senhora e chamar a senhora de Gogó de Sola. Não se rir. Ô, raio da filha do macaco. Ei, Gogó de Sola, tá escrito aqui. Cabra, vai caçar o que fazer, rapaz. Eu sou uma mulher de responsabilidade, eu sou mulher de trote, não, tá? Não sei o que eu tô dizendo, não, Gogó de Sola. Porque sua mãe tá cheia de... Tô no rasgado. É, Gogó de Sola. Ela tá porra, cachorro. Ah, que ego. Alô? Por que que essas galinhas Gogó de Sola tem o pescoço pelado, hein? Ai, criar vergonha, cabra, você é vergonha. Eu quero conversar com tudo, cachorro. Ai, deixa de me esculombar, viu? Respeita a véia, cabra norenta. Como é que não tem vergonha na casa? Nós vamos descobrir quem é você. Aí você tá lacrado, viu? O dono de casa já tá rindo. Já tá rindo que é você, é Gogó de Sola. Que vergonha, bicho, você é vergonha. Pois é, tem um saco de milho pra galinha, Gogó de Sola. Ah, tá aí, filho de rapa. Tu não vale nada, merda, merda. Tu é uma merda de galinha. E tu ligando pra mim atrás de encomenda? Que vergonha, bicho, quem foi que ligou pra tu, filho de rapa. Ih, não foi tu? Que vergonha, bicho, é vergonha. Gogó de Sola. Ah, dá o c... Eu vou deixar a encomenda aí, Gogó de Sola. Ah, me bosta. Eu vou deixar dentro dos matos. Filho de rapa. Que matos? Nós não sabemos que está tudo a mata, não, bichinho. Você roube pros matos pra pegar a Gogó de Sola. Ah, dá o c... Vai, olha, te lavar a tua c... Gogó de Sola. No pezinho do rádio, ouvindo nós, aqui na Mix. Fátima. Vou começar a rodeir, checando aí. Vai começar a rir e tudo. Alô. Alô. Pois não. É Fátima? Ela sim. Ô, Fátima, tudo bom? Tudo bem, quem deseja? É Alfredo. Pois não, seu Alfredo. Ô, e Fátima, é o seguinte, eu tô ligando. Que era pra combinar com você, porque você dá massagem, né? É verdade. Qual é o tipo de massagem, hein, Fátima? Eu dou massagem tailandesa e estética, para gordura localizada. Hum, como é essa tailandesa? É uma massagem relaxante, com a técnica tailandesa, né? Hum. E a estética é para perder gordura localizada. É um tratamento de beleza. Aí, Fátima, quanta é que fica mais ou menos assim, só pra eu ter uma base? Veja só, a tailandesa custa 150 reais. E a estética tá 120 reais. Mas senhora não tem como fazer um preço melhor não, fazendo as duas juntas. Ó, então o preço melhor que eu posso fazer pra você é 200 reais. Pô, rapaz, então pronto. Porque foi o seguinte, foi minha esposa que pegou o telefone com o Vera, a sua amiga, né? Sim. Aí, quando ela disse sobre massagem tailandesa, mas não é negócio de, assim, de putaria não, né? É não, senhor, é profissional, viu? Não, senhor, é porque tinha uma menina que dava massagem. Aí ela veio, ela dava a domicílio, sabe? Sim. Aí minha esposa uma vez, aí ela ficou meio assim, porque a menina era meio cabida, sabe? Era meio o quê? Cabida, ficava tirando cabimento e aí pedia pra tirar cueca e tudo. Poxa, que história é? Você tá de brincadeira comigo, rapaz? Porque ela disse que tinha uma massagem, não sei o quê, subcutânea, aí minha esposa não gostou não, sabe? Ela uma vez, assim, desculpa até dizer, ela começou a fazer massagem localizada. Aí ela pegou, assim, no meu mangote. Pegou aonde? Ela pegou, na, na, assim, no, no, não, pois olha, eu vou marcar com a senhora, aí a gente combina e tudo e, e, agora olha, a senhora não tem negócio de aterramento não, né? Aterra o quê? Aterramento, ela ficou com outra história, negócio de aterramento, tirar atenção, o terra, não sei o quê, aí eu não, não gosto disso não, viu? Só se for pra aterrar a sua, velho safado. Não, todão, eu tava de... Todão é a... que me pariu, velho, a cara de... Eu, 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 assim, eu, eu não sei se eu ligo de novo. Liga,iga,liga... Alô? Ei, todão, caiu a ligação! Todão é para... que lhe pariu, seu cara de... Não, rapaz, porque assim... Ela vai dar massagem na lasca da sua mãe, velho safado. Ei, todão! O todão é para... que o pariu, co... Você respeita a polícia, eu estou querendo lhe... Polícia é um cara... Eu tô querendo lhe pagar! Você pega o caceteto da polícia e enfia no seu... Ei, todão! Todão é aquele pariu, véi da cara de... Não, eu não quero massagem com você, viu? Que massagem que nada, eu quero dar massagem a você, véi puto! Não, você quis uma vez pegar no meu... Você é um véi puto, rapaz! Ei, não ligue mais pra mim! Quem não liga sou eu, véi safado! Ei, todão! Rapaz, eu tô aqui pra estar sendo inquietada pra um puto véi desse, rapaz! Ei, assustador! Dá pra safado, véi! Viado! Ei, ei, todão! Ei, rapaz! Que, véi safado? Todão! Todão é a... Que o pariu, viado, véio! Você quer... Filho de uma... Não, ei, não, repita! Véi safado! Repita! Repita! Repita, rapaz! Repita! O homem é mais grosso do que aquele escândalo de passatoleite. O homem é bruto! Pense num apelido... Fuleraio! Vai tá chamando aí! Aquele... É uma marca nova... De Moe Café... Alô! Ô, federal! Diga aí, rapaz! Como é que tá? Tudo bom? Quem tá falando? Aguinaldo! Diga aí, rapaz! Diga aí, rapaz! Diga uma coisa, rapaz! Como é que tá teu tempo aí? Tu tá trabalhando muito assim ou tem um tempinho desocupado? Como assim? É porque eu comprei umas máquinas e tava precisando passar um treinamento pro pessoal! Não sei como é que é! É porque é o seguinte, eu tava querendo que você vinha pra ensinar um cabo aqui, que já trabalhava com café lá em Salvador, ele já trabalhou tudo aí... Sim! Era pra você ensinar pra ele, que aí num instante ele pega, que aí depois ele passa pros outros, aí fica mais fácil! Ah, sim! Aí esse cabo é bom! Esse cabo, ele é bom de cabeça, né? É! Rapaz, parece que o pessoal dele é do Ceará! Ele tem uma cabeça medonha, viu? Ah, então o cabo é bom mesmo! Beleza! Ah! Aí eu acho que assim, eu acho que uns dois dias que eu vim aqui ensinando, eu acho que ele pega, viu? Pronto! A gente ajeita aí, se preocupa não! Não! Mas diga aí, quanto é? Você me dá uns quarenta reais, tá bom? Pronto! Tá tranquilo, viu? Tá beleza? Pronto! Eu ligo pra você! Tá bom! Agora me tira umas dúvidas, teu nome não é federal não! Como é teu nome mesmo? É Divan! É Divan, né? Tá bom, meu amigo! Pronto! Aí me diga uma coisa, Divan! Sim! Aí tu não tem negócio de compromisso não, né? Tu pode ir, né? Não posso! Se liberar, eu posso! Mas a gente pode pegar tu pra comer com cacaça! Pra comer com cacaça? Sim! Porque a bolsa não... Não, porque os cabra disseram aí, assim, que tu é o tripa seca, a conversa que tão dizendo ali, né? É, a conversa é essa! A conversa é essa! É! Tão dizendo aí, né? Tripa seca! Tão dizendo! Ô, rapaz! Deixa de tirar onda, rapaz! Ei, não! Deixa de brincadeira! Ei! Pra torrar, como é que faz, hein? Torrar o quê? A tripa seca! Ei! Tu tá botando tripa dentro do café, né? Que tripa dentro do café o quê, filha da... Que tripa dentro do café o quê, filha da... Traga o tripa com café, filha da... Eu vou dizer a naitinha, viu? Eu vou dizer a naitinha o quê? Que negócio dizer a naitinha, filha da... Ei! Vamos comer essas tripa com cacaça! Comer... Comer o seu... Ei! Vamos tomar um boizinho no cais pra lá vai, filha da... Vai tomar uma boa e amarrar o jegue, filha da... No cais? Tá cheio d'água lá! Cheio d'água, vai lá! Vou levar você pro afogamento, filha da... Tripa seca! Ligada, liga de novo! Ai não liga, ligada! Liga, 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 liga... Oi! Vamos ligar! Vamos ligar mais que está venho aqui. Oiii! Ei, tripa seca, o negócio aí pra moer! Ai o tipo é teu... Filha da... Eu já vi em mim! Já vi o quê? Já vi o quê? Eu já vi uns tipos grandidos no farão, hein? Tipo o quê? Filha da... Corro safado. Ei, vamos torrar suas tripas. Não, vamos torrar sua mãe, filha da... Vamos torrar sua mãe, dá nela pra cá, filha da... Ei, tipo seca. Tipo seca o quê, filho de rapa? Tipo seca. Tua mãe, filha da... Rapaz, fica muito nervoso. Tu pareceu um viado, bicho. Ei, tu é tipo seca mesmo, né? Filha da... Não, tipo seca, pera aí. Tipo seca é a mãe, amante. Rampeira, filha da... Corro safado. Tu tá torrado, tripa. Torrado, vai tomar no... Porra. Tipo seca. Na hora da pegadinha. Alô. Alô, gostaria de falar com o Fernando? É ele. Fernando, aqui é da escola municipal, estadual. É porque eu gostaria de fazer uma pesquisa com você. Bem rapidinho, pode ser? Pode. Pronto, essa pesquisa é bem ligeirinho, viu? A gente no instante acaba aqui. É só algumas perguntas só, viu? Pronto. É só pra gente começar. Como é seu nome completo? Fernando, 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 Matista, Né, Menezes e Júnior. É, não. Deixa eu só botar aqui, pera aí. Qual é o seu esporte preferido? Futsal. Futsal, né? É, e vaquejada. É, futsalão, né? Futsal e vaquejada. Pronto, Fernando. E sua cor preferida? Cor? É. A cor azul. É, é. Sua marca de carro preferida? Papageiro mesmo. Fernando, qual é a sua música preferida? Música preferida? É, aquela de Daniel, ou a de Leonardo. Tu sabe cantar um pedacinho dela ainda? Sim. Como é? Não é aquela aí, eu sou assim, nunca soube recitar poesia. Agora teria que entrar assim em umas perguntas mais íntimas, assim. Eu poderia perguntar? Rapaz, pode não. Vê-se aí logo pro pé. Você vai muito ao banheiro, assim. Normal. Não, porque olha, eu vou logo dizer assim, até houve algumas reclamações, assim, do seu vizinho. Daí pediram pra gente ligar, sabe? Tá sem coragem de dizer, porque, é, que eu sei, assim, o seu o que, não sei o que, e só queria ser o caganheta. É caganheta a cabeça do meu c****, o seu c****, o seu filho de rapaz. É caganheta aé? Ei, ei, rapaz, eu liga de novo. Liga, 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 liga. Alô? Caganheta? Ai, tu mano. Caganheta? Caganheta, tu mano, que dá. Por que caganheta, em? Sua mãe, seu pai, aqueles dois filhos de rapa. Ei, você me respeite, viu? Você pensa que é quem? Não, eu estou aqui fazendo uma pesquisa com você, caganhota. Sua mãe, seu filho de rapa. Pare com isso, caganhota. Vai tomar no... Seu filho de rapa. Ei, caganhota, ei, caganhota. E a sua mãe, aquela rapa. Seu nojento, essa rapa. Caganhota. Caganhota, seu nome. Ah, me raça. Vai tomar no... Caganhota. Vai tomar no... Caganhota. É pista. Vá tomar no... Caganhota. Caganhota. Sua mãe, meu filho. Vamos ligar aqui. Alô. Alô. Oi. Fernando. Opa. Pô, rapaz, tudo bem? Tudo. É petrônio. Pô, petrônio, petrônio. Eu sou amigo de Genésio. Genésio? Sim, quer... Genésio, meu cumpadre? Sim, seu cumpadre, é. E aí? Tudo bom? Tudo. Tá em casa, é? Tô. Tá trabalhando hoje, não? Tudo, daqui a pouco. Rapaz, sabe o que é? Aham. Eu tô aqui, eu tô aqui em Caruaru, é o seguinte, o pessoal foi lá pra Recife, sabe? Sim. Aí, porque teve o desfile hoje de manhã lá, sabe? Tá certo. Aí o pessoal levou lá um madeirito pra fazer um... aquele negócio pro pessoal do exército, todo mundo, levou uns animais. Aí não teve como trazer o pessoal que iria, aí eu me lembrei de você, pra fretar, sabe? Aham. Será que tem condições? Rapaz, eu já tô mexendo no caminhão, ó. Ô, rapaz. Rapaz, é porque o pessoal trouxe os cavalos pra desfilar, aí o pessoal não achou mais ninguém, eu digo, rapaz, tem um amigo do Genésio, o cumpadre, que ele pode fretar, né? Tá, mas meu carro não caiu na roda, não. Ô, rapaz. Não dá, não? Dá, não. Ô, rapaz. Nem eu me lembro, nem cavalo. É o seguinte, como o pessoal tá vindo de Recife, foi aqui pra Caruaru, aí agora vai ter o desfile das crianças, sabe? Desfile das piranhas? Das crianças. Sim. A gente queria sua presença lá, rapaz. A minha presença? Hum. Por que é que eu influenciava em quem que eu tô no desfile? Porque os meninos estavam querendo. Sim, pra quê? Assim ia ser um show. Sim, mas show de quê? Não é desfile? Sim, mas você não, mamulengo, né? Mas, rapaz, que irmão, mas menino vai começar a frangolagem todinha. É mamulengo, rapaz. Que lá, rapaz. Esse porra que essa frecisa... Marro dele, capa, pra dizer que é frecisa. Vai tomar no teu canelo, rapaz. Vai, tipo... Mamulengo! Mamulengo, rapaz. Não, rapaz, mas não dá certo, não, mamulengo. Porque é de boa. Mamulengo, rapaz. Vai tomar no chão do mamulengo. Vai, tipo... Tipo, rapaz. Vai, tipo, vai te lascar, mamulengo. Mamulengo, vai tomar no... Eu vou ligar agora pra ele... Eu ligo de novo, né? Caramba, ligar, 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 ligar. Vou gravar ele, dizendo que a ligação cai. Aí pensa num ar, que o cavapé, quando diz que a ligação cai. Alô? Ei! Caiu aqui a ligação, mamulego! É o seguinte... Mamulego o Mató, rapaz! Não! Mamulego uma caceta, rapaz! Se você liga, rapaz, tu é muito vagabundo, bicho! Mamulego! E aí, peraí, mamulego, rapaz, peraí, mamulego, rapaz. Eu já tinha arranjado pra você fazer seis aniversários de criança, mamulego. Aí ele já sabe criança pra quem? Como? Como mamulego. Mamulego, rapaz, tu não fala que tu, rapaz, bicho. Vem com uma história bonita, depois mamulego, mamulego, uma porca. É que cama, é que cama, mamulego. Mas menino, vai, eu tenho o que fazer, rapaz, tu vai te lascar, vai dar escuta pra outra cara e vai te falar. Ei, mamulego! Não pensei mais, olha o garçote. Acho que é bravo, dá mais, dá mais. Vamos ver esse raio, garçote. Alô? Alô, Lúcio? Quem deseja? É a Cis. Pois não, senhor Cis, pode ser útil? Não, era sobre a filmadora. Pode falar comigo mesmo, eu posso solucionar o problema, mano, também. Rapaz, é só pra dar uma informação, como é o zoom dela, hein? É cinquenta metros. Qual é a marca dela, hein? É a JVC. Ah, certo. Quanto é que vocês estão pedindo dela, hein? Olha, a gente tá pedindo seiscentos. Seiscentos, né? Uma manhã nova, né? Porque... É nova, né? Porque eu tenho que apresentar em mim, se ela os usou quatro vezes. Pronto. Davi, rapaz, amanhã de manhã vai ter alguém aí, vai, pra eu poder passar aí pra ver a filmadora? Salmão de Amoro? Sei, sei. Júnior, Júnior que me passou aqui seu telefone, ele disse onde é, eu tenho o endereço, tudo em aqui. Sim, rapaz, eu já ia me esquecendo, né, Davi? Rapaz, tem nota fiscal? Tem. Olha, é uma coisa que não tem, porque como eu lhe falei anteriormente, minha irmã trouxe fora do país, né? Aí não tem a nota fiscal, mas sim, acaso algum empecilho, eu posso passar um recibo. Rapaz, aí fica meio complicado, viu, Davi? Porque, rapaz, aí pode ser que dê um problema aí, sei o que, tem que ser, se joga, né? Aí tem, sei o que, eu acho que sei, né? Sei o que, né? Eu não entendi, porque tá tão baixa a ligação, meu amigo. Não, é porque, veja só, eu tenho medo dela, ela tem um nomezinho, Paraguai, tem vizinho a ela. Não, não é Paraguai, não. Ela comprou na Alemanha. Aí deu de presente. A máquina que tem aqui é igual a de lá. Não tem diferença nenhuma. Não é máquina Paraguai que você fala assim que é de segunda, né, um modelo, né? Não, não. É uma máquina, se você levar, você vai ver que é a mesma coisa, é uma boa máquina. Rapaz, Davi, assim, eu vou direto ao assunto. Essa bicha não é cabrita, não, assim, enchechada, não é roubada, não é essa bicha, não, hein, Davi? Olha, amigo, você quer desculpar, você tá sendo, no mínimo, desconsiderando minha pessoa, porque você falar uma forma, dessa forma, comigo, pega o seu dinheiro, leva pra onde você... Não, papai, eu falei com o João, ó. Ou, ó, ó. Eu te pego o seu dinheiro, pega o seu dinheiro. Não, papai, é porque ele disse que é a xaxada. Negada, liga de novo, ó, não liga, negada. Liga, 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 liga. Hi, pessoal. Alô. Alô, Peluxo? Sim. Rapaz, Lu, sabe que eu tava falando aí, eu acho que era com o seu irmão agora aí, negócio aí da filmadora, sabe, mas ele não soube explicar direito, rapaz, eu acho que era o teu irmão aí, aí não sabia não sei o que, a parte aí dela aí, sabe? Pois não, o senhor quer saber o que? Não, porque o Júnior tá dizendo que me indicou o seu telefone aí, ele tá achando que é cabrito, que é roubada, é chechada, essa bicha é checha, sabe? Roubada? Tu tem a cara de pau de me ligar pra dizer que esta porra é roubada, vá tomar no c***, seu merda! Não quer dizer que é roubada! Ei, não, vira aí! Ei, filho de um cabra bruto! Ei, Ei, rapaz, eu ligo de novo! Liga, legal, 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 legal! Tá filmando, tá comando! Aí, ó, tá filmando! O que é? Ei, rapaz, é, Lu, desculpa aí rapaz, porque a ligação caiu! Não caiu não, eu desliguei na sua cara, seu filho de uma p***! Ai, meu amigo, esse negócio de correcinha de Alemanha, não sei o que, isso aí todo mundo diz, essa máquina é do Paraguai, é checho. Então vá tomar no c**o, viu, e não ligue mais pra cá não, imbécil, idiota. É, é, meu amigo, é, eu cretei, safado, filho de uma r*****. Peraí, você não pode fazer isso, filho de uma r*****. Peraí, o quê? Por que tu não vem aqui, desgraçado? Você quer ver, é, é? Eu vou enfiar no teu c**o essa porra, seu merda. Ela é chechada ou não é chechada? É roubada na casa de c***** que é. Vá tomar nesse c*****, filho de r*****. Peraí, c*****. As pegadinhas do Moção. Nix. Pegadinhas do Moção. Deixa comigo, rapaz, deixa com o véio aqui, eu sei, eu vou arrodinando aqui. Eu nem sei, a gente liga, eu quero. Vai ligar. Vamos ligar aqui. Florentina. Alô? Alô, Florentina. Que que tá falando? É James, é porque eu trabalho numa revista, que é rastro de andorinha. E nós mexemos muito com essa parte, assim, de pássaros e árvores, que nós revendemos aqueles santinhos, aquelas fotos, calendário. Aí, cê não tá afim de olhar nosso catálogo, não? Não. É que é sobre catálogo de fotos de passarinho, cê tá entendendo, né? É. Alô? Alô? Qual o problema que cê quer com ela? Não, rapaz, é o seguinte, amiga, é porque a gente trabalha na revista rastro de andorinha, a gente mexe muito com fotos de passarinho, né? Que é justamente pra pessoa revender e ter um bom lucro em cima disso, sabe? Ela não quer não, ela. Não, não, mas posso conversar com ela? Ela não quer não. O senhor é o marido dela? Tô. Até o senhor pode ajudar ela nesse emprego? Vendendo foto de golinha, de papacapim, tudo, né? Não dá certo não, muito obrigado, viu? Oi, peraí, o senhor é casaco com urenha seca, é? Quem? O senhor. Oi, você não tem o que fazer, não. Urenha seca? Você não tem, não. E vai tomar no f***, que bom de viado, cê já é igual a andar no loto de corno. Urenha seca? Puxa, uma pegada de ar. Pega ali pro meu jama, é bruto, ó, depois vai. Dá o grau, dá o grau. Alô? Amigo, eu gostaria de falar com o Florentino, por favor. Rapaz, aqui tá uma polêmica da porra, viz. É mesmo, é? É porque cê tá ligando, aí ela tá achando que tão passando trote pra ela, tá entendendo? Eu sei. Ela tá aqui no meio da rua, aqui, com confusão da porra, com o pessoal aqui em frente à casa dela. Ela tá pegando a pedra pra jogar no pessoal, não? Ela tá batendo no pessoal, é, amigo. Tá. A velha, a velha é bruta. Ê, mas não tem como tu pedir pra ela vir falar comigo, não? Não, eu não chamar não, eu posso chamar aí, tem a filha dela, bicho. Ela não tem coragem de chamar. Chama a filha dela, então, pra eu conversar com a filha dela. Tá bom, eu chamar, hein? Tá bom. Se você quer o quê? Diga, quer falar com o quê, hein? Ê, chama aí dona Urenha Seca. Vá tomar no c***, Urenha Seca é a c*** da sua mãe, seu filho de rapo. É, pai, chama a Urenha Seca. Não fique ligando pra que não, cabra safado, filho de rapo. Ê, meu amigo, eu não quero falar com você, não. Chama aí dona Urenha Seca. Esse Urenha Seca é o Urenha Seca. Esse Urenha Seca não pode ser incomodado não, seu fresco. O povo aqui precisa desse Urenha Seca, seu filho de rapo. É, você é o Urenha Seca. É, você é o Urenha Seca. Meu amigo, chama aí o Urenha Seca. Não me entende não, seu cara de p***. Você é filho de Urenha Seca, é? É a sua mãe, aquela rapo. Chama sua mãe, Urenha Seca. Bata, seu p***. Oh, seu p***. Eu vou descobrir. É, me declaro em barco. Como eu falo lá, seu pai tolo. Fala tua p***. Deixe comigo, rapaz. Deixe com o véio aqui, eu sei, eu vou arrodendo aqui. Oi. Alô, ela viu. Quem? Francisca. Oi. Como é que você tá, Francisca? Tô bem, graças a Deus. Como é que tá, Moisés, o maridão? Tá bem. Ah, então tá joia. Ei, Francisca, me diga uma coisa. E venia o que é sua? É filha. Ah, e o rapaz que eu falei com ele ontem aí, tá? É filho. Ah, tá vendo é filho. Ah, eu tenho um vacato pra dar, Francisca. Aí eu queria que você passasse pra eles. Era o quê? Não, era um vacato que tinha possuído a eles, mas eu fico me assim porque é segredo. Aí eu... Ah, mas eu me arrependi de ter ligado. Não era pra eu ter ligado, não. Não, diga. Não, é porque eu tenho medo, Francisca. Se eu ficar preocupado, é porque é um assunto assim, eu não sei nem se eu digo. Diga. Não, Francisca, é porque... Eu não sei se eu... Eu acho que eu não vou dizer, não. Pelo amor de Deus, fale. Tá certo, eu vou dizer. Pega um papel lá, tá aí pra não, tá? Por favor, bem ligeirinho. Pega ali um papel ali. Pronto, eu vou dizer agora, pelo amor de Deus, não diga a ninguém fora aí da sua casa, não, porque é pro povo não saber, porque senão vai pegar a linha pra mim, sabe? E quem é você? Meu nome é Ataíde. É de onde? É daqui mesmo, é anota aí, Francisca, porque meu cartão tá já se acabando, senão você não vai saber o que é. Diga. Escreva aí, Francisca, por favor, bota assim, Ataíde. Ataíde. Ligou. Liga. Ligou, bota aí, pra saber... Sim. Como é que consegue... Liga. Morar. Bota aí. Liga. Você colocou como, hein, Francisca? Ataíde ligou para saber... Como que você não... Como que mora? Sim. Como que mora, anotou? Notei. Um povo tão feio numa mesma casa. Hein? Umas pessoas tão feio numa mesma casa. Vocês tão chupando limão, tão fazendo careta, hein, Francisca? Mas eu não acredito, não. Pai, vocês são muito feios, viu, Francisca? Ô povo feio. Não vai dar ciclo. Deve ser a culpada, caralho de asa. Eita, povo feio das canelas finas. Bicho, dá cara de... Então você me empalhar pro modo de tá sendo fresco, cara de cara. Eu tenho culpa de vocês nasceram desse jeito. Mas você é muito desocupado mesmo, viu? Eu sei que tão fazendo careta, ah. Você tá com vontade de dar esse c... Porque não foi dá, rapaz. Foi procurar aí uma... Bem grossa pra focar nesse c... Ô, vocês tão chupando limão. É de ser imundo, fela de... Arrombado. Vocês são feios demais, mas aí mesmo parece o fute. Se tu tivesse aqui, cara, eu tava lá acertando de botar baixo. No teu pé do ouvido. Reninha, tua filha parece que tá pelo avesso. Bicho, o freio, tu vai descer. Tá na baixa da régua. A nossa, ele desiste o parecinho. Bicho na cara de... É não. Ô, ô, porro. Que aí, né? Pegadinha do moção. É a pegadinha do moção. Pensa no apelido dele. Vamos ver se ele pega a agora. Vamos ligar aqui. Alô. Alô, Francisco. Liga aí, amigo. Rapaz, é o seguinte. Eu peguei seu telefone com o Sérgio. Ah, sei, sei, sei. Rapaz, era sobre um gol que cê tá vendendo aí. Um gol prata. É isso mesmo. É um golzinho de 96. Tu tá pedindo quanto nele, hein? Rapaz, eu tô pedindo noite e 500. Como é que tá o estado dele? Tá bom. Tá primeiro. O pneu tá bom. Pintura beleza. Nunca bateu. Nem de frente, nem de trás. Pronto, rapaz. Que eu tava querendo ver esse carro. Rapaz, na verdade, eu não tenho nem como que eu tô aqui no centro. Eu não tenho nem como ver agora. Eu tava querendo ver se eu ligasse pra você amanhã, pela manhã, ou na hora que cê pudesse, na hora do almoço, cê trazer o carro aqui. Sabe pra eu dar uma olhada? Rapaz, pô, não tem problema não. Na hora que cê ligar, a gente combina aí e eu passo onde cê tiver. Pronto. Pode dar certo, Francisco. Pois amanhã eu lhe dou uma ligada no seu celular e eu combino pra ver. A gente vê direitinho tudo e vê se dá pra gente fazer rolo ou não. Pô, nega, não tem problema não. Já tá empacado esse ano. Já paguei PVA, paguei tudo dele, tá? Tá em dia o carro. Viu? Pô, tá bom, Chico Tuita. Pô, eu vejo aí como é que a gente faz. Aí qualquer coisa... Pera aí, aí, velho. Hã? Pô, o que foi aí, tudo isso aí? Não, tô sendo Chico Tuita, eu levo, eu lido depois. Ah, pô, se cê quer outra coisa? Pense que aí ele ficou bruto que só os pés da burra. Quero eu dar uma pô, pô, tomando o mundo. Não, não, não. Vai tá chamando aí. Vamos, vamos. Alô? Ei, Chico Tuita, a ligação caiu aqui, rapaz. Chico Tuita, que lhe pariu, filho de rapaz. É a cabeça da minha. No seu filho de rapaz. Olha pra... Que lhe pariu. Chico Tointa? Ah, que égua. Sem nem se eu ligo de novo, vamos ter o Chico todo assim. Vamo ligar mais vez aí, a menina já tá tentando de novo aqui. Francisco é o apelido de Chico Tuita. A caba é carregado. Ah, ligou pra... Na sua mãe filha da... Vai pra... Que lhe pariu vai tomar no... Seu viado. Chico Tuíta. Chico Tuíta. Na sua mãe filha. Ei Chico Tuíta. Chico Tuíta. Chico Tuíta minha... No seu... Eu quero lhe pegar por aí que eu vou lhe... Pare de falar velho que o menino Chico Tuíta. Chico Tuíta. Na sua mãe seu viado. É é é é é. Porra vai tomar no... Quem gosta cê vai Chico Tuíta. Eu vou ver você mesmo. Me deixa de putaria e faça logo mesmo nesse carro. Chico Tuíta. Mano. Chico Tuíta. Que parecia o curto. Alô. Alô quem fala? É Freitas. Opa Freitas tudo bom? Tudo bem. Ei Freitas. Qual é o preço do Chico Tuíta? Três e cinquenta. Três e cinquenta. Três e cinquenta. E me dê uma coisa. E se eu pedisse assim os preços a você. E é como cê me dar e dizer assim. Quanto tempo fica pronto cada sanduíche? São quatro anos. São doze. Doze Chico Tuíta. Não. O Chico Tuíta não sei. Tem o que aí? Tem Chico Tuíta. E qual que vem mais coisa assim? O que tem mais é o Chico Tuíta. Tem o que? Tem a carne, ovo, queijo, presunto, milho verde, salsicha, bacon. E o Chico Tuíta tem o que? Tem a carne, queijo e bacon. Qual o preço? O preço é dois e cinquenta. E tu acha que em quanto tempo fica pronto? São quase os anos. São doze, mas acabei de falar. E você falou em doze, mas são quase os anos que você quer. E não foi o Chico Tuíta que eu combinei com você agora. Não, você perguntou o preço de vários e ele não tinha definido ainda qual era. Não, de vários não. Só perguntou de Chico Tuíta e Chico Tuíta. Então, você quer doze, Chico Tuíta, vamos fazer vinte minutos aproximadamente. Vinte? É. E quanto é que fica? São quarenta e dois. Quarenta e dois reais? Sim. E me diga uma coisa, refrigerante quanto é? Refrigerante é um e oitenta, o de seiscentos e um e vinte o de lata. E dois litros? Nós não temos aqui. A não ser que a pessoa que venha buscar passe no posto e leve. Ou se eu for mandar um motoqueiro, pode passar no posto e levar. Aí tu entrega? Não, aí tu arruma um motoqueiro e manda, aí ele cobra. E por que tu não falou que entregavam? Não, você também não tinha perguntado, nós estamos conversando. Pronto, então vamos fazer o seguinte, o refrigerante de seiscentos é quanto? É um e oitenta. Doze dá quanto? Tá vinte e um e sessenta, né? Com quarenta e dois vai para sessenta e três e sessenta, né? Tá bom então, tá fechado. Tem como você começar a fazer agora? Esse, mas vou mandar para onde? Qual é a rua? Rua? Vacarepaguá? Anotou? Número? Número cinco. Número cinco. Rio de Janeiro. Tem alguma referência para o cabal localizar essa rua? Apera, aqui perto do Cristo Redentor. Tá certo. Pronto, então muito obrigado, viu Jafoquito. Jafoquito? Quando a pessoa desliga a ligera assim, é que eu penso em uma regrança da ladrão. Liga, 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 liga. Pense num cabra que vai dar uma porfa. Alô? O que é? É Fritas. Ei, tu é o mesmo, já é foquito não? Rapaz, é o seguinte, eu tenho o que fazer. Ai, eu to querendo saber se você é, já é foquito. Homem, vá tomar no seu c****, rapaz, que eu tenho o que fazer. Já é foquito. Você não sabia de novo, vamos ter um filho toda assim. C******, 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 c******. C******... C******, 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 c******. Que é? Alô, que é, a senhora? O que é que esta falando? O que é que você quer? Me era para senhora chamar ele, já é foquito. Eu falei com ele, desligou. Vai, mandar para sua mãe, a... C****, cuiripario, aquela cachorca dos burros dos lotes. Está ouvindo, cat******? Vamos usar foquito. Esse, você é vergonha? Mas você é cansado com o Zé Fotito. Que a vergonha é bandido. Como é que você não tem vergonha com esse travestiço aí, vergonha? Como o Zé Fotito? Não, que era a sua mãe. Aquela vadia sem vergonha que era com 10, 12 homens na Vale, lá na Rosa Palmeirão, cachorro, não é vergonha? Não faz de mãe não, viu? Não tem vergonha, vai dar teu c**** vagabundo. É o Zé Fotito aí, como ela deixa de esconder o homem? Vá atrás do seu macho na rua, fresco, travesti noventa. Como o Zé Fotito? Você é um travesti, uma bicha, sem vergonha, cachorro, vagabunda. Tua mãe é uma c**** do lote. Alô, 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 alô. Olha, olha, olha o malucão. Você não se espanta que eu lhe acho, viu? Tu tá pensando que tu tá falando com quem? Malucão! 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 É a tua mãe, fila da... Eu lhe dou uma dedada. Como, como é bicho? Como, como é? Eu tô uma dedada e boto você pra cheirar. Olha, vai tu mano. Vai, vai tu mano. Vai, vai tu mano. Vai, vai tu mano. Vai, vai tu mano. Ei, você tá devendo o bar do Cabo Cabufão. Eu lá teve a porra de Cabo Cabufão. Cabo Cabufão. Aqui lá vilado. Malucão! Malucão! Vai, fila da... Não me perdoa não, seu pobre. Você tá botando o lama na frente da carne. Ela é a macumbeira, viu? Manda essa macumbeira tomar no... Vamos com vocês todos, hein? Mago de fila da... Malucão! Malucão! Aí eu vou te pegar, filho de... Malucão! 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 Não aproveite, pessoal. Vai tomar no... Que isso! Pacote, fila da... Malucão! Malucão! Vai, fila da... Malucão! Malucão! Iro atacado! E aí, que é que pode estar aí, né? Que que é isso aí, moção? É parada de sucesso aqui da Mix, né? Eu falei que você não tinha fugido do hospício, mas eu não imaginei que fosse tanto assim, né, moção? É, mas vou já voltar quando é meio dia. Malucão! Malucão! Alô? Alô, Gabriel? Oi! Opa, rapaz, tudo bom? Tudo bem! É a noite que tá falando! E aí, não tem problema? Gabriel, rapaz, é o seguinte, eu tava querendo informação sobre o antenagem. Sim! É porque eu tô com o cinto meu que eu tava querendo pintar. Sim! Aí me indicaram você, eu peguei o seu telefone. Como é? Jerônimo! Jerônimo de qual foi? Foi! Aí, já, aí ele disse, rapaz, fala lá com o Gabriel, que ele vê com você, assim, preço, as coisas. Sim! Você não pode trazer o carro aqui na oficina, não? Eu tô querendo levar aí, é porque antes de ir eu queria só ligar assim pra saber mais ou menos assim o... Mas você quer saber o preço, né? É, se tu tem mais ou menos assim alguma base, Gabriel, assim, por cima... Depende do estado, da antenagem que ele tem, dos amassados. Pronto, o estado é daqui mesmo. Porque eu tava querendo ver do carro, né? Eu tava querendo ver se... Aí tu acha mais ou menos assim, Gabriel, que quantos dias demora aí o carro? Mais ou menos um mês. Pronto, aí eu vejo, eu ligo, é melhor ir logo aí. É, é melhor você vir aqui, porque eu vejo o carro tudinho, como é que tá. Aí eu tava querendo ir com o Jerônimo, mais ele, porque eu não lhe conheço aí pra quando eu chegar aí, saber quem é. Tá certo. Aí, oi, Gabriel! Veja! Como é teu jeito assim? Tu tem... Que ele disse que tu era... Tem um recusado assim? Tem o quê, rapaz? Hã? Ele tem o quê? Não, pra pintar o carro. Ele disse que... Tu... Tu... Tinha assim uma... Não é, meu Deus? Um... É... Esqueci. Esqueci, eu vou aí. Sim, ureia de rato. A ureia bem fininha, ureia de rato, né? Ureia de rato porra nenhuma, rapaz. Ei, ureia de rato! Pra pintar teu carro na carro de cara. Não, ureia de rato, eu tô dizendo a pintura do carro. C—pé, vai com mano. Tem ureia bem pequenininha, né? Vem pequenininha, tem a cabeça do meu c—pé. Não, ei, ei, ureia de rato, peraí. Ureia de rato não, vai com mano c—pé. Você vai se—pé. E aí, de novo, não... Não acerta não, tô enviado do outro. Alô? Ei, o Red Rato, aí é o seguinte... O Red Rato é um c... Rapaz, tu não vai pintar meu carro, não. Eu vou pintar o seu c... O seu puto. Ei, ei, o Red... Não to nem o seu c... O velho, cabeça safado, velho. Ih, o Red... Tá entrando demais, peraí, viu? Se eu pegar você, eu vou pintar o c... O seu c... O seu c... O seu puto safado. Rapaz, você disse que ia tirar o ferro. do meu carro! Eu vou te dar um ferro de... Nunca vez você pintar os pneus do meu carro! Eu pintei o... da sua irmã! Pinte o meu carro! Vai tomar no... seu filho da... Mas você ligado... Pegou mais ar... do que pneu de trator! O leão... abre a orelha de rato! Alô? Vou avisar, não ligue mais pra mim! Eu não quero que você pinte mais o meu carro! Eu vou pintar o... da sua mulher! Eu vou pintar o... da sua irmã! Da sua irmã! Não, não! Insista não que eu não vou deixar mais você pintar o carro! Eu quero pintar porra! Eu quero pegar... da sua mulher! Você pinte, safado! Eu não tenho porra nem pra você não! Que o carro é safado! Ei! Teu nome é orelha de rato? Vai tomar no... Não! Eu tô querendo saber porque... que eles chamam de orelha de rato! Tem orelha de rato! Orelha de rato! Vai tomar no... do garoto! Vamos ligar aqui! Pronto! Galego! É, sim! Ô, rapaz! Assista, tudo bom! Tudo bem! Eu peguei o teu telefone com o Erinaldo. Erinaldo? Que irmão, tudo bom? Sim, sei. Ah, tu tem um amecer de boadeira? Tenho. É porque eu tava querendo levar uns gado aqui de Pato, que eles tão ali perto de Avila, ali em São José do Bonfim. Sim, sei, São José do Bonfim. Perto ali do Boi do Brito? Boi do Brito, sim. Aí eu tava querendo levar esse gado daqui lá pro Liveiro, lá em Campinas, sabe? Em Campinas. É, Erinaldo disse que tu fica sempre ali com o pessoal do Dominó, né? Fica sempre jogando o Dominó ali, é, por ali, próximo. Pronto, rapaz, eu conheço o pessoal todo aí, que é esse pessoal da turma do Dominó, e eu tava querendo passar por aí, pra ver se eu conversar logo com você, pra ver quanto é que fica, pra gente se acertar logo, sabe? Rapaz, é 300 reais. Pronto, rapaz, porque eu vou levar, são oito bois só. Oito, né? Pronto, 300 reais, não é tão longe. Rapaz, sim, e eu tava querendo ver também, talvez eu levar assim, porque eu tenho duas éguas, sabe? Duas o quê? Duas éguas que eu tava querendo levar junto com os bois, sabe? Tudo bem, pode colocar, não. Você tem um até, rapaz, que tá com a canela meio seca, sabe? Tá com o quê? Com a canela meio seca, aí eu não sei se... O que é que tem essa comestão, não? Você tava falando do negócio com os bois. Não, não, sabe? É porque esse negócio da égua, é porque ela tem uma canela meio seca, sabe? Não, eu tava falando de boi, não tava? O que diabo você quer com um negócio de égua? Não, canela seca é porque é só é... Canela seca, rapaz? Não, canela seca é porque eu só tenho esses bois aí... Não, canela seca é o... Não é a... Da tua irmã, não? Ei, canela seca, rapaz? Pô, onde é que tu mora, hein, cara? Ei, canela seca não tem interesse... Canela seca é tua mãe, rapaz? Rapaz, quando ela... Ei, rapaz, quando ela seca não tem interesse, não. Pai, seu cagão. Você é um subnitrato de bosta, rapaz. Minha amiga, não tem interesse, não, porque você fica... Ah, ei, seu bosta. Eu vou... Eu vou pegar... Eu vou usar o bim, eu quero identificar, seu cagão. Não, meu amigo, porque você fica... Você é um bosta, você é um merda de fatia. Canela seca é por quê, rapaz? Canela seca é tua mãe, rapaz. Ei, não sei, porque... É o quê, homem? Você é um subnitrato de bosta. Canela seca é o seguinte. Rapaz, você não acha que tá perturbando demais, não, rapaz? Não, rapaz, é o seguinte, eu tô ligando aí... Negada, liga de novo. Mas não liga, negada. Olha a leira. Vamos ligar, vamos ligar mais saber aqui. Alô? Alô? Quem fala? É Galego de Jaime. Não, ele paio. Me leio pro favor. É? É porque é Silvio no ramo que tá falando, é porque tem uma pessoa que tá ligando pra cá... aí tá ligando pra aí, aí tá me aborrecendo, sabe? Silvio no ramo? É, sou eu, é porque tem uma pessoa que tá ligando pra cá, ai parece que tá ligando pra cá... aí fica ligando para aí, aí fica dizendo não sei o que, sabe, não sei o que, aí fica ligando para cá dizendo que ligou para aí, não sei o que, fica me aperreando, aí eu quero saber quem é esse filho da regra, sabe? Um minutinho aí, viu? Alô? Alô? Diga. É Severino? Sim, rapaz, diga aí, quem é esse cara que tá ligando, hein? Ah, Severino, me diga uma coisa. Hum. É Severino, é? É, quem é esse cara aí que tá ligando, hein? Que tá ligando o quê? Tá ligando para cá, liga para aí, quem é aí? Eu não sei não, eu tô querendo me identificar. Rapaz, porque canela seca é o seguinte. Canela seca é tua mãe, seu filadão. É o quê, home? Adenas frittas. Diga. 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 Diga... Diga. Diga. Amém. 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 Amém.